E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga, reconheço que A história é feita na rua, ela não se apaga, eu tô pelo Rap Tio Você é do Rio Grande, do Sul eu entendi, cuzão Pode falar, o Rio é grande, mas o seu talento não Não vai entender, bagulho, é sério, é sua morte Rio Grande do Sul, você para no Rio Grande do Norte Sacou, meu mano? Na moral, ideologia Porque eu tenho a mente grande da poesia Sacou a fita? Agora então, meu mano Vai vendo que eu vou demonstrando a variação Sabe por quê? Você é o Nicolás Só que sinceramente, meu mano, hoje eu vou descolar A vitória, e eu tô na trajetória Sabe por quê, meu mano, o Rap entra sempre pra memória E aí, Nicolás Falter, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Tá, obrigado, mano, eu começo falando só quem me convém O Rap até que entrar pra memória, mas tu perda a memória de como se rima bem Porque não mandou, mano, sequer uma flash line Não mandou um verso com o conteúdo Mas o que eu faço agora em cima dessa base, em cima de de chegar ser um absurdo Falou do Rio Grande do Sul? Meu mano, agora toma sufoco Em São Paulo, Paulo é São, mas esse cara eu acho que tá louco Porque não consegue mandar uma ideia, mano Não consegue mandar uma ideia pra plateia Por isso que hoje você perde um menino, um operário diferenciado na colmeia Rima que eu faço, né mano? Tu sabe que agora não é teatro Veio de Indaiatua e ia falar que você volta de quatro A rima que eu faço, meu mano, aqui no Compromisso Tu perde o teu norte, nem uma bússola pra eu entender isso Barulho para cima do Gabriel Barulho para cima do Nicolás Falter Gabriel Nicolás Falter Rua Zero, Nicolás Falter E começa aí, parceira É esse Obrigado, bro Mano, começar que nem improvisou Talento você não demonstrou Você pode entrar com relógio no bolso Só que nesse caso você não tem, eu tenho um full do flow Não é de nada tentar fazer o que você não consegue Sabe, né, meu mano? Eu tô pronto pra esse banque Até porque seu casaco é vermelho Que nem sua gaga dojo Quando vai jogar no seu sangue Mano, você tenta encaixar Só que não consegue sem pudor Tudo bem que teu nome é Gabriel Só que nessa batalha cê não é pensador Até porque, meu mano, você não consegue aqui Tá ligado, meu mano? Rima sem hipocrisia Sabe o que é mais irônico? É que o próprio Gabriel Nunca vai pegar maresia Então, olha como eu chego, né, mano? Sente a música que eu faço Nicolás Falter Bota ele, Gabriel Bota ele Bota ele Bota ele Bota ele Sabe, pra te ganhar Eu não preciso ficar rimando desse jeito Eu faço simples Só que a diferença, parceiro, é que eu faço bem feito Deu pra entender? Vagulho tá sério Se liga aqui no papo Cê tenta comigo, meu mano Vai vendo que essas são descolachos Vagulho tá sério Mano, de quatro Não deu pra entender Você que tá de quatro Engatinhando no rap Sem DPP Sacou, meu mano Então, eu chego pra explicar Eu nem preciso, mano, acelerar Deixa eu te falar Sabe por que? Meu flow, ele é diferenciado E eu não preciso ficar mandando no acelerado Aê, mano Na trajetória Falou que eu volto de quatro Eu volto de quatro rodas No carro comemorando minha vitória Terceiro 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 Ah, bom Quem começa? Quem começa? Tinha que ser o chão Terceiro Não, de cabuloso, família Rapaz, Gabriel, começa Eu quero um, eu quero um, eu quero um, eu quero um Entro de ti mesmo Tá ligado, né? Já, já vai começar o seu Aconte Você anima rápido Tô entendendo Você anima rápido Porque é rápido Que você vai sair traendo Sacou? Porque você vai fugir Eu faço meu free E hoje eu vou interagir Mentira, tá ligado, meu? Mano, não há pele Rápido vai sair dos familiares Levando teu corpo pro IML Olha como eu faço, meu mano Se liga que eu mando aqui na trajetória Não tem a audácia de dizer que vai sair com a vitória Vou sair com a vitória Entendeu, ó, vacilão? Falou de família, mano Eu vou explicar nessa sessão Já que é pra falar de família Entendeu, seu vacilão? Alô, mãe Porra Eu fui campeão Tá ligado, pode pá Tua mãe não atendeu Porque tu ligou a cobra Aí, meu mano Tá ligado, pode crer Liguei pra tua mãe Aí, mano, Gabriel Matou o Gabriel sem querer Pode pá Eu liguei a cobra Mas a rua te comprou E você não tinha uma rima pra pagar Sabe o meu nome? Que nem se desse pra pagar Você pensa comigo O meu rep vai ser alabou Um, dois, dois, dois Aí Não tem problema, meu mano Se prepara Não tinha uma rima Tinha 16 linhas A questão é que não tô rimando rapidamente, você que é burro e agora não consegue compreender Aê mano, aqui é sem besteira, o me sobe minha, mata o que você já escreveu a vida inteira Sacou? Não ouça que é a diferença, o tevedor morrer é a sua sentença Não é minha sentença, saiba infeliz, até porque que eu saiba que tu é MC e não juiz Escreveu a vida inteira, que é a minha idade, tu não escreveu nem com um ano meu mano Tu tem no máximo dois anos de idade Palmas pra essa batalha Isso é louco família, batalha é mil grau mano Vamos lá, barulho pra quem gostou nas imas do Gabriel Barulho pra as imas do Nicolas Gabriel, próxima